Quem permanecer em mim e eu nele, produz muito fruto. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma reflexão do sabor da palavra. Intimamente, a intimidade é um convite e uma provocação que o Senhor nos faz. Qual é a sensibilidade e abertura nossa em acolher o projeto de Cristo, acolhido pelo Pai, para produzirmos frutos, ou seja, movidos pelo seu Espírito, manifestemos o seu modo de ser em favor da vida? A Virgem Maria, a Mãe de Deus, é um exemplo de acolhimento e intimidade com Deus Pai, o Criador. Pois através dela e através dessa relação profunda com o Deus vivo e verdadeiro, gerou um fruto bendito, Cristo, o Verbo Encarnado, Deus Pai. Ela acreditou, acolheu e permaneceu cultivando com humildade e gratidão Deus a quem concede a nós a capacidade de superar os desafios que a vida vai demonstrando. E reconhecer que o Senhor nunca nos abandonou e não por falarem para nós, mas ao experimentarmos sua presença nos momentos mais singelos, no qual pessoalmente conseguimos dizer só adeus para fazer isto. Meu irmão, minha irmã, essa foi a nossa reflexão do sabor da palavra para este dia. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Se cuidem, paz e bem. A Virgem Maria, 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 a